O SAMU está ministrando cursos para condutores e socorristas em Cachoeiro de Itapemirim. Os detalhes agora com Samuel Defraga. Oi Cláudio, olha isso mesmo, são 170 condutores e socorristas aqui da região sul que estão participando desse curso dividido em aulas práticas e teóricas, trazendo aí mais capacitação e agilidade para os atendimentos. Essa é a primeira jornada de condutores e socorristas, condutor tático e atualização técnica dos condutores da região sul. A necessidade é a capacitação, uma melhor adaptação à realidade do atendimento no APH, que é o atendimento pré-hospitalar. O curso é ministrado de acordo com o turno, para que todos os condutores e socorristas possam participar da capacitação que tem o objetivo de melhorar ainda mais o atendimento e aperfeiçoar as práticas. Cada procedimento que é realizado, ele seja feito com excelência. Então, cada atualização, cada informação, cada treinamento vai fazer com que o atendimento seja mais rápido, que o nosso foco é esse, é rapidez com qualidade e seja efetivamente de grande lucro para o paciente, que é o nosso cliente. O Polo Sul é considerado o maior do estado, onde o SAMU atende a 25 municípios. 170 condutores e socorristas participam do curso dividido em aulas teóricas e práticas. As aulas teóricas acontecem no auditório do SESC, com vários temas, e a parte prática acontece no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, com atendimentos, abordagem a pacientes agressivos e descontrolados e agilidade no trânsito, entre outras ações. Eles aprendem sobre todo o procedimento de atendimento, desde que assume o plantão, até a hora que eles se deslocam para um atendimento, como vai proceder para chegar até o paciente, como que ele vai proceder ao conduzir a viatura durante todo o processo de atendimento, com a direção evasiva, defensiva, ofensiva, de forma que, assim como tem pessoas que estão no seu dia a dia, no seu cotidiano, como que a gente vai fazer para chegar mais rápido ao nosso objetivo, considerando todas essas variáveis de pessoas transitando nas ruas. E tem todo um processo, né? E isso que a gente quer aperfeiçoar cada vez mais. Na parte prática, o que eles estão aprendendo no Parque de Exposição? Então, lá a gente está dividido em três oficinas. Uma oficina que é a simulação de atendimento, lá vão ter vítimas reais que eles vão atender e aplicar toda a técnica deles de procedimento no atendimento. Tem também uma outra oficina que é de reconhecimento de materiais e destreza no manuseio. E uma terceira oficina que é de condução tática, é uma pista de ação e reação que eles vão dirigindo a ambulância por obstáculos, de forma que eles alcancem toda a pista no menor tempo possível e com o menor desprezo de materiais. A gente tem dentro da ambulância um balde cheio de água que representa o nosso paciente. Quanto menos perda de água naquele balde, melhor o processo de administração da condução deles. Esse curso agrega muito no nosso aprendizado, no dia a dia. À medida que os acidentes, cada cena vai ocorrendo de uma forma diferente, esse curso está aqui para capacitar a gente ainda mais para atender a população. Esse curso traz segurança para a equipe que está em atendimento. A gente tem as dificuldades do dia a dia e quanto mais treinamento, mais curso, melhor é o atendimento. E a gente agrega muito a nossa vida como profissional e também quando a gente tem essa oportunidade de passar isso para nossos familiares, para os leigos, que tudo isso pode mudar a vida de uma pessoa ali naquela situação. Para a diretora executiva do Polo Sul, o curso veio na hora certa, principalmente com a chegada na região de 33 novas ambulâncias equipadas com novos equipamentos. Eventos como este são eventos muito importantes para capacitar ainda a vez os nossos colaboradores do SAMU, para trazer um trabalho de excelência à nossa população. Nós recebemos agora do governo do estado 31 ambulâncias totalmente equipadas e para o melhor atendimento a toda a população capixaba. Bacana, né, Cláudio? Olha, e o SAMU está com inscrições abertas, gente, para processo seletivo para profissionais na área da saúde atuarem aqui no estado do Espírito Santo. As vagas são para técnico, enfermagem, socorrista e condutor socorrista com salários que podem chegar a R$ 2.720,00. Mais benefícios com carga horária de 36 horas semanais e plantão de 12 horas. As inscrições seguem até o dia 23 de outubro no portal samues.com.br. Uma boa oportunidade para quem quer entrar no mercado de trabalho, não é isso, Cláudio? Eu fico por aqui, aquele final de semana abençoado para você e para todos. E a gente se encontra na próxima edição, hein? Muito bacana a iniciativa. Obrigado, Samuel. Bom final de semana.